Bom pessoal, uma dica rápida aqui de ajuste da caixa de som dos aparelhos Philips GF 503, tá? É o único aparelho da linha Philips GF, que são as linhas portáteis, que utilizam esse tipo de falante que é fabricado na Colômbia, né? Em Bogotá, certo? E eles têm um defeito que costuma aparecer nesses aparelhos ao longo do tempo e que muitas vezes faz você achar que ele tá rasgado, ele tá estourado mas a verdade não é, é só um ajuste bobo que você faz e eu vou mostrar pra vocês que ajuste é esse Bom, o som, quando tá ruim, ele vai ficar da seguinte forma eu vou colocar aqui e vocês vão ver que ele tem um chiado, certo? Como se tivesse uma coisa arranhando no som Certo? Perceberam que tem um arranhado, uma sujeira que não é do disco, certo? Vocês vão achar que é agulha, vão trocar o disco, vão trocar a capsa, trocar a agulha você vai ver que o som vai permanecer o mesmo O que acontece é uma regulagem no próprio falante, certo? Então eu vou tirar aqui E aí, vejam só Deixa eu desligar ele aqui Aqui atrás do falante, ó A gente tem um parafusinho que quando você solta, ele vem bem apertado, tá? Você solta ele Até o final, você vai ver que vai sair uma pecinha aqui na frente, ó Do falante, tá vendo? Aqui tem a bobina do falante, o enrolamento dele E aqui tem a parte Caiu para a frente A parte magnética, tá certo? E aí, a bobina fica correndo aqui dentro, ó Desse sulco Tão vendo? Desse sulco aqui Então, a primeira coisa que você tem que fazer é limpar esse sulco E aí, aqui não tem como você dar uma assoprada E limpar o sulco, tá? Dá uma assoprada boa aqui Se tiver uma máquina de ar Para colocar aqui Para limpar Porque às vezes a sujeira se acumula aqui dentro Primeira regulagem é essa Segunda regulagem é Às vezes a segunda é o bastante Ele vem com esse espaçador aqui, tá certo? E você vai instalá-lo dessa forma Lá embaixo tem um buraco Onde vai o parafuso E aí você coloca Coloca o parafuso, tá? Que não é esse, hein? Cadê o parafuso? Olha ali Bom, vamos lá Então, você coloca ele aqui Coloca o parafuso Tendo sempre cuidado para que O encaixe fique certinho lá embaixo Para não amassar a parte da bobina Tá certo? Se você apertar o parafuso até o fim Ela vai ficar aqui na posição, tá? Eu vou deixar ele um pouco folgado Não vou apertar mesmo, não E vou deixar ele na posição Aquele ruído era justamente a bobina Roçando nessa parte magnética aqui, tá? E aí, qual é a dica de ajuste para fazer isso? Vou deixar pertinho aqui Para mostrar a vocês como é que eu faço Eu vou ligar Vou deixar na música Continuar com o chiado Então, o que eu vou fazer É virar o falante Deixar ele na horizontal Folgar esse parafuso Até que ele chegue Até que essa peça chegue em uma posição Que pare de fazer o chiado E aí eu aperto o parafuso Tá? Isso aqui dá um trabalho Você tem que tentar várias vezes Até encontrar a posição certa Em que ele vai parar de fazer o chiado Então, eu vou tentar aqui E mostrar para vocês Arranja meio de vida Margarida Para você gostar de mim Essas feridas da vida Margarida Essas feridas da vida Amarga a vida Para você gostar de mim Bom, consegui aqui Tá certo? Vocês viram que Às vezes entra na posição Às vezes não entra Eu acho até que a posição Que estava antes Estava melhor Mas, eu vou deixar essa aqui Eu resolvi gravar o vídeo Para mostrar para vocês, tá? Ué, ainda tem um barulhinho Eu vou tentar Encontrar a posição aqui E volto para mostrar para vocês Bom, eu consegui chegar aqui Na melhor posição que eu pude Certo? Essa é a posição Provavelmente esse vídeo Vai cair no direito autoral Mas tudo bem Certo? Essa é a melhor posição Que eu encontrei Você vai mexendo aqui Vai girando Até encontrar a posição Que ele encaixa direitinho Tá certo? E resolve o seu problema Você não vai precisar Trocar cápsula, agulha Nada disso O problema é só Um ajuste fino Aqui na caixa de som Tá? Espero que tenham gostado Dessa dica E seja útil para vocês Se gostaram Se inscrevam aí no canal Para receber mais conteúdo Legal como esse Valeu!